Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse vestido longo com mangas. Eu usei aqui a viscose, mas você pode usar o crepe também, vai ficar ótimo. Eu coloquei um elástico na parte de cima e na cintura também. Como eu sou baixinha, eu usei apenas 1,40m pra fazer esse vestido. Eu dobrei ele aqui em quatro. Cortei o comprimento que eu vou precisar, medindo da parte do meu ombro pra baixo. Usei essa blusa como referência, deixei 4cm ali na parte da frente e dobrei dessa forma a minha blusa pra me guiar aqui, pra cortar a minha peça. Medi ele 2cm e virei a minha blusa. Agora cortei aqui, tanto na parte do ombro quanto na cava e cortei ali também na parte de baixo. Como eu já deixei quatro dedos lá na parte da frente, então aqui eu corto rente a minha blusa. Feito isso, agora é hora de cortar as mangas. Eu peguei aqui dois pedaços de tecido, dobrei dessa forma e deixei aqui 10cm abaixo, coloquei a blusa pra me guiar dessa forma. Dobrei e vou cortar nesse formato aqui. Esse comprimento da manga é você que precisa decidir que comprimento de manga você precisa. Então, você decidindo aí, já corta. E agora é hora de costurar. Vou costurar dessa forma. Primeiro em uma parte, coloco as duas mangas e depois a outra parte. Dessa forma. Eu alfineto, depois passo a costura reta e o overlock. Se você não tem overlock, passa o zizag e vai ficar tudo certo. Já aproveita e deixa um like nesse vídeo, por favor, que assim o YouTube entende que é bom, vai mostrar pra mais pessoas e o canal vai crescer cada vez mais. Agora aqui eu já tenho tudo costurado, vou colocar o elástico. O elástico também você precisa medir aí o seu braço pra você poder colocar. Colocar de um lado e do outro também. Vou lá pra máquina, vou passar um overlock e depois um zizag ou costura reta. Mas aí tanto faz, se você não tem overlock, pode passar um zizag também. Passa um zizag um pouco mais fechadinho aí na sua máquina que vai dar tudo certo. Feito isso, agora eu vou pegar um elástico maior pra colocar na parte da gola. Esse elástico você também precisa decidir que tamanho que você quer. Aqui eu peguei o elástico de 47cm, dividi ele em quatro, marquei e coloquei. Dessa forma. Alfinetei primeiro pra depois passar o zizag. Aliás, eu passei primeiro o overlock e depois o zizag. Mas você pode fazer da forma que você preferir. Tenho aqui já tudo costurado. Agora eu viro pra passar uma segunda costura que é o acabamento. Agora sim, é hora de decidir se eu quero um zizag aqui ou uma costura reta. Tanto faz. Sempre puxando o elástico um pouco até ele dar o tamanho certo ali. Eu passo essa costura nas mangas sem costurar as laterais, com elas abertas ainda. Faço isso nas duas mangas e na gola também. O mesmo tipo de acabamento que eu faço nas mangas, eu faço na gola. Sempre puxando ali o elástico até chegar no tamanho que você precisa. Aqui eu marquei o comprimento da cintura. Vou marcar com o ziz dessa forma, na parte da frente e na parte das costas também. Eu vou me guiar pela altura da parte da frente. O tamanho desse elástico você também precisa medir sua cintura e colocar aí o tamanho que vai ficar melhor pra você. Essas marcações é muito importante pra que o elástico não fique torto. Na hora de costurar ali você passa tudo retinho. Primeiro frente, depois costa e tudo certo. Agora é só costurar as laterais. Costura reta e depois overlock. Se não tem overlock, passa os zizag e vai ficar tudo certo. Aqui eu deixei uma abertura de mais ou menos 20 centímetros, na parte ali da barra. Ele não vai ser um vestido longo, vai ser midi. Mas se você quer longo, aí você que vai decidir aí a altura. E esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de compartilhar com a sua amiga que sonha em aprender a costurar. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!